É tempo de orar. Lembrem com carinho daqueles que amamos, mas que partiram antes de nós. Sinta saudade, mas não tristeza, pois apesar da ausência física, o amor permanece intacto. Recorde os momentos felizes e agradeça a Deus pela maravilhosa oportunidade de ter convivido com pessoas tão especiais a você. O Grupo São Pedro se solidariza com as famílias nesse momento de saudade de seus entes queridos. Funerária São Pedro e Príncipe da Paz. Plano SAF. Tranquilidade para toda a vida.